Livros comprados pela capa. Normalmente eu não compro livros pela capa, apesar de poder escolher esta ou aquela edição, porque esta ou aquela capa é mais apelativa. Por exemplo, se for a comprar clássicos, vou procurar clássicos da Penguin, por exemplo, isto obviamente se eu estiver a comprar em inglês. Em português, se fosse pelas capas, se calhar a minha parte delas seriam da Relógio d'Água, porque eu gosto muito daquelas capas que têm pinturas antigas, apesar de não ser exclusivo da Relógio d'Água, mas em Portugal são aquelas assim que eu estou a ver, que são um bocadinho mais icónicas. Os da Penguin estão sempre àquela base, também gosto muito dos da Vintage Classics ou o de Oxford Books, isto falando de clássicos, obviamente. Mas aquilo que eu vos vou mostrar são três séries que me fizeram, em que as capas, em escaparatos, neste caso foram todos de supermercado, que me fizeram, com o tempo, descobrir autores, dos quais me tornei fã. Um deles não posso ainda dizer que me tornei completamente fã, mas foi por culpa de um livro. E depois vocês, vocês depois já sabem. Portanto, o primeiro que eu vos vou falar, basicamente a história é esta. Vê se isto é assim que encarrilado, quebra novo, coisa. Eu vi a capa destes livros no supermercado, fico com vontade de os comprar e nem todos comprei logo. Só descobri mais coisas sobre os livros ao longo do tempo e lê-los, então, em alguns casos, ainda foi mais tarde. Porque eu vi estes livros há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Bem, eu não sei, os da Juliette Marillie, porque um deles é da Juliette Marillie, e nem eu sabia quem era a Juliette Marillie. Se calhar até já foi mais do que... Já foi a vontade, se calhar, há 15 anos. Então, o livro que eu vi foi O Filho de Thor. Portanto, vai ser o primeiro que eu vou falar. Há vontade há mais de 15 anos. Eu não vou dizer o nome da cadeia, porque isso é completamente irrelevante. Uma cadeia de spam-mercados. Onde existem livros? Na minha querida terrinha. E até nem era esta edição. Não eram as edições de bolso. Estas edições só apareceram muito mais tarde. Eram as edições da Bertram. Lindas. Espetaculares. E eu passei várias vezes. E sempre achei que era interessante. Porque tinham navios vikings. E percebi que era sobre vikings, a história. Mas eu não sabia sobre o que era a história. Mais tarde. Eu não sei se o primeiro livro que comprei da Juliette Marilia. E não foi muito mais tarde. Mas foi uns anos mais tarde. Portanto, foi o primeiro da série Seven Waters. Portanto, nem foi este. Entretanto, este livro desapareceu do... Do sítio onde eu costumava ver. E... Porque tinha a questão de nunca mais ouvir as edições da Bertram. Depois de já ter lido... Seven... Pelo menos os três primeiros livros de Seven Waters. E já ter começado a ler as crónicas de Bridei. É que eu descobri estes livros. Não os comprei em Torres. Eu vivo em Torres Vedras. Não sei se... Eu não costumo falar muito disso nos vídeos. Mas... Quando quero falar sobre livrarias, normalmente falo sobre isso. Porque eu vivo num sítio onde as livrarias são algo em extinção. Existe recentemente... Relativamente recentemente... Uma Bertram no centro comercial. Onde temos os supermercados. Os normais. E... E depois existe uma papelaria que tem... Que também é a livraria. Que também vende brinquedos. Portanto... Que é de estudo um pouco. Mas a especialidade... Não é coisa nenhuma. É a papelaria a especialidade desta... Desta papelaria. É uma papelaria. Pronto. Portanto, há livros que não é fácil de encontrar. Daí eu também procurava sempre muita coisa online. E em inglês. Mais do que em português. Por uma questão de preços. Essencialmente. Mas a história é capas. Eu abaixo nem por esta capa deste livro. Mas... Anos. Foi anos mais tarde que eu finalmente li o livro. Adorei. A capa estava certa. Eu estava certa em enabrar-me pela capa. A releitura que eu fiz deste livro recentemente. Foi uma das razões de eu voltar a lembrar desta história. E querer partilhar. E... Este foi um deles. Outro também foi um livro que eu recentemente falei. Aqui no canal. Que é o Lobo Branco. Do David Gamel. Eu este não tenho a certeza. Eu acho que este não foi no supermercado. Acho que foi mesmo na livraria local. Na livraria. A tal livraria que também é a papelaria. E eu apaixonei-me pela capa. Foi uma altura em que eu estava a ler. A começar a ler vários livros de fantasia. Aliás, este livro dizia ser o último. Por uma questão de... De cronologia. Mas não faz mal. Estava a ler vários livros desta... Desta editora. E em particular desta coleção. Esta coleção é Via Láctea. Da Editorial Presença. Portanto, este... Isto é, alguns dos livros. Os primeiros livros publicados por esta coleção. Via Láctea. E eu sempre gostei... Não posso dizer que gostei de tudo. Mas de todos os livros que lê desta coleção. Sempre me chamaram a atenção. E sempre gostei de vários. Posso falar dos livros... Portanto, o primeiro, o Manopla de Karastan, do Filipe Faria, do qual eu gostei bastante. A Missão de Sabriel, de Gortniks, que é um dos meus livros favoritos. E que é desta altura. Os Reinos no Norte, de Filipe Pullman. Já irei falar deles. É um dos livros do... Os Engenhos Mortíferos, do Philip Reeve, que eu nunca li, mas sempre ficou aqui por trás da orelha, aliás, para ler. A Stardust, do Neil Gaiman, que eu também ainda não li, nem nunca comprei nestas edições. Mas foi uma altura em que eu comecei a ler bastante fantasia e esta era a coleção que eu conhecia de livros de fantasia em português. Ou traduzidos para português. Este livro foi Paz-se Nem Pela Capa. Porque o lobo branco, parece um lobo branco. Parece aqui um gajo com duas... Espadas. Depois, mais tarde, descobri que eram as espadas do dia e da noite. Ou ao contrário, do dia e da noite. E que também existe depois o outro livro. Mas isso foi muito mais... Foi de tempo, muito mais tarde. Eu comprei o livro... Eu tinha a ideia que este livro estava danificado. E que eu tinha comprado o livro mesmo danificado. Mas eu acho que não foi este. Foi um dos livros do Filipe Faria. Que eu comprei também, na mesma livraria onde eu comprei este. Que estava bastante danificado. Mas eu queria tanto aquele livro. Eu queria tanto aquele livro. E também por culpa da Capa. Que eu acabei por comprar danificado. E sem pedir desconto. Eu era estúpida. Mas pronto. Enfim. Este livro. Se vocês estão a acompanhar aqui os últimos vídeos que eu tenho feito. Ou pelo menos um dos últimos book hauls que eu fiz. Eu falei um bocadinho sobre a história deste... Desta série. Porque isto é uma série bastante comprida. Do David Grimmel. Em português só existem dois livros. O Lobo Branco. A razão. Toda a razão de eu estar a ler neste momento uma série de fantasia. Do autor. Porque eu entretanto depois descobri que este livro. Este e o outro que existe em português. Que é As Padres do Dia e da Noite. São os únicos livros de uma série. Mas são os últimos dois livros de uma série. E eu quis saber tudo. E muito mais. Porque eu gostei imenso da escrita do David Grimmel. Apesar de o David Grimmel ter escrito nos anos 80 e 90. E isso notar-se um pouco na escrita dele. Portanto, eu estou a ler esta série. Não vos posso dizer muito sobre ela. Porque lá está. Estou a fazer uma leitura agora da série. Mas este livro em particular é um livro de ação. Com alguma aventura. Temos uma personagem, um herói. Que é o Skil Ganon. Skil Ganon, o maldito. Que é um grande guerreiro. E que nós sabemos que ele... Nós vamos descobrindo ao longo da história. Que ele tem um grande passado. Do qual nós não sabemos grande coisa. E o que é estranho. E que torna esta história estranha. E fez com que eu tivesse necessidade de ir à procura do resto dos livros. Foi que é como se este herói tivesse renascido. Mas ele era no mesmo ao mesmo. Confuso? Também achei que sim. Isto é uma das poucas coisas que eu me lembro deste livro. Porque este livro eu tenho a impressão que não... Que não o reli. Pelo menos muitas vezes. Infelizmente. Só o... Portanto. Só vou dois livros para traduzir para português. Mas agora que eu leio em inglês. Em inglês posso perfeitamente ler o resto da série. Na língua original. Mas lá está. A culpa de eu me apaixonar inicialmente para este livro. Foi a capa. Eu tenho que vos mostrar a capa deste livro em português. Porque foi... É uma das edições mais antigas do livro. O livro é o... O telescópio de Ambar, do Philip Pullman. E eu apaixonei-me. Tanto por esta capa. Espero que eu consegui arranjar a capa para vos mostrar aqui. Porque senão me parece uma tonta dizer que me apaixonei pela capa. Eu queria tanto este livro. Por culpa da capa. Porque eu não sabia sobre o que é que era o livro. Não sabia nada. Sabia que era da coleção Via Láctea. Outro. Da coleção Via Láctea. E... Eu não sabia mais nada. Depois. Passado uns tempos. Não sei... Acho que foi logo a primeira vez que eu vi a capa. Mas... Uma vez qualquer. Que eu... Efetivamente, peguei no livro e li a sinopse. Percebi que fazia parte de uma série. Que me deixou bastante desiludida. Desiludida porquê? Porque eu tinha mais dois livros que tinha que ler antes. Esta é aquela trilogia do... His Dark Materials. Que eu agora não me recordo como é que fica em português. Portanto, tinha o Northern Lights. E o... The Subtle Knife para ler antes. Por isso mesmo, eu na altura acabei por comprar o Northern Lights em português. Que já não era na mesma edição com capas a fazer pandan com... Com o telescópio de âmbar. Eu li o livro e o livro não me entusiasmou muito. E por isso mesmo nunca mais peguei naquela série. Até porque, entretanto, já não conseguia comprar o... Portanto, o terceiro livro naquelas edições por qual eu me tinha apaixonado. Comecei a ler inglês. E... Entretanto... Uma das primeiras encomendas... Ou das primeiras encomendas que eu fiz do Awesome Books. Decidi completar esta trilogia em inglês. E mandei vir uma edição. Que eu nem sabia muito bem o que é que estava a mandar vir. E... E... Porque eu queria que os três livros tivessem que ser. Os três da mesma edição. E isto, normalmente, em séries... Eu não costumo ter esta... Esta fixação de ter os livros exatamente todos iguais ou todos na mesma editora. Excepto naquelas vezes em que tem mesmo que ser. Isto... Não sei explicar o porquê. Mas em algumas tem mesmo que ser. Há outros nem por isso. No caso desta... Desta trilogia do Philip Pullman. Tinha mesmo que ser todos iguais. Porque era um problema com as edições em português. Eu já não conseguia arranjar aquela. Se calhar se eu fosse para o LX ou para outros sitios quaisquer do mesmo género. Eu até conseguia. Mas eu não tinha paciência. E não tenho paciência para fazer este tipo de procuras em Portugal. Não gosto de andar atrás das pessoas para arranjar livros. Gosto de ir a um sítio. Daí eu gostar tanto do Awesome Books. Se eles têm, têm. Se não têm, paciência. O problema é meu. Quem diz o Awesome Books diz a Amazon. Ou outros sítios assim do género. Porque existem vários sites do exemplo do Awesome Books. Do que simplesmente porque é o sítio onde eu compro mais livros. E descobri umas edições que pareciam muito feias. A imagem era horrível. E que eu não dava nada para elas. Mas pensei. Ok. São os três iguais. Portanto, whatever. E depois saí-me isto. Isto é uma edição comemorativa. Destes livros. Eu já não me recordo se é dos 10 anos da publicação. Ou se é mais tarde. Não diz. Mas, não diz. Talvez aqui atrás. E acabei de descobrir uma outra coisa que eu acho que já tinha lido alguma vez. Mas que me voltei a esquecer. Esta edição. Estas ilustrações que nós vemos todas aqui são feitas pelo Philip Puma. Também. E cada um dos capítulos começa com uma pequena ilustração. Também. Portanto, estas edições são absolutamente fantásticas. Eu consegui o Northern Light, o The Subtle Knife e aquilo que eu quero mesmo. Mesmo. The Amber Spyglass. E agora vocês perguntam. Então, e destes três livros, o que é que já leste? O Northern Light. Duas vezes. Já tinha lido quando comprei a versão em português. E pronto, não tinha ação nada especial. Reli uma segunda vez, do qual gostei muito mais. Também já influenciada pelo filme, que não é uma boa adaptação, mas também não é má. E ajuda uma pessoa a gostar um bocadinho mais do livro. Porque está desenvolvido de alguma maneira com alguma ação. Coisa que o livro, às vezes, nem sempre tem. Ou pelo menos não tem nos sítios onde a pessoa quer que tenha ação. O que é que me falta ler? Os outros dois. E portanto, conclusão. Ainda me falta ler o livro que me fez apaixonar. Ou a capa. Portanto, ainda falta ler o livro por qual me apaixonei pela capa. Mas eu tenho que tratar disso porque... Na verdade, eu também já me apaixonei pelos próximos dois livros do Philip Pullman. Que fazem parte, de certa maneira, fazem parte desta série. Portanto, tenho que tratar disso um dia destes. Este foi que tentei fazer este vídeo de uma maneira diferente. Partilhar, assim, algumas capas. E uma história por trás de alguns livros um bocadinho diferentes do normal. Gostaram deste formato de vídeo? Gostavam que falasse mais de outras capas aqui de livros? Tenham-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Gostaram-me nos comentários e até ao próximo vídeo.